Meu bem, você me dá Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Ah-ah-ah-ah-ah-ah Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Nada melhor do que não fazer nada Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Rolar, 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 rolar com você Rolar, 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 rolar com você Se Deus quiser Um dia eu quero ser índio Viver pelado, pintado de verde Num eterno domingo Ser um bicho preguiça Espantar turista Tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Só se Deus quiser Um dia carro voando Tão banal assim como um padrão Meio de contrabando Desviar do estilingue Deixar que me xingue Me tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Baila comigo Baila comigo Baila comigo Eu esconderijo Se Deus quiser Um dia eu viro semente E quando a chuva molhar o jardim Ai, eu fico contente E na primavera Vou brotar na terra E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Só se Deus quiser Um dia eu morro bem velha Na hora H Deixar que me xingue Quando a bomba estoura Quero ver da janela Entrar num pacote Titi camarote E tomar banho de sol 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 Baila comigo Como se baila na tribo Baila Baila Lá no meu esconderijo Ai, ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baila comigo Como se baila no trigo Baila, baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Sao, sao, sao E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na trigo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Baila comigo Como se baila na trigo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai Ai, coração Baila Comigo Como se baila na trigo Pelo horror Baila, baila comigo Baila no meu esconderijo Ai, ai Ai, eu quero um besinho da imensão Ai, imensão Ai, imensão Acerca-te no nosso Epa, moça Baila Epa, moça, baila Baila no meu esconderijo Ai, ai, ai Desculpe o auê Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Fiz greve de fome Fiz greve de fome Guerrilhas, motim Perdi a cabeça Esqueça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito e seguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis de saturno Baila no meu esconderijo Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você não roubar os anéis de Saturno Se você não roubar os anéis de Saturno Se você não roubar os anéis de Saturno Teleguiada pela paixonite Que não tem cura Que não tem culpa pela volúpia Volúpia Boana, Boana Teu desejo é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito O meu defeito é não saber parar Volúpia Adeus Sarjeta Boana me salvou Não quero Bojeta Faço tudo por amor Adeus Sarjeta Boana me salvou Não quero Não quero Bojeta Faço tudo por Faço tudo Faço tudo por amor Ah Oh Ah 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 Buana, buana Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra boemia Corre sangria Nas minhas veias Volúpia Adeus, sarjeta Buana me salvou Não quero gorjeta Faço tudo por amor Adeus, sarjeta Buana me salvou Não quero gorjeta Faço tudo por amor Adeus Buana me salvou Não quero gorjeta Faço tudo por amor Faço tudo Faço tudo por amor No escurinho do cinema Chupando tropos de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Só que agora quer que o Gregory pegue Não vou bancar o santinho Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vaiou Acenderam as luzes Cruzes Que flagra, que flagra, que flagra No escuro do cinema Chupando tropos de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Só que agora quer que o Gregory pegue Não vou bancar o santinho Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vaiou Acenderam as luzes Cruzes Que flagra, que flagra, que flagra La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ah, ah 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 Tchau. 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 Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Uh, 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 escandaloso Você é guloso e quer me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Uh, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Nas duas faces de Eva A bela e a fera Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque É cor de rosa choque Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra Um sexto sentido maior que a razão Gata borralheira Você é princesa Dondoque é uma espécie em extinção Por isso não provoque É cor de rosa choque Oh, 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 oh Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Por isso não provoque É cor de rosa choque Oh, 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 oh Não provoque É cor de rosa choque Não provoque a cor de rosa, choque Isso não provoque a cor de rosa, choque Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela De toda a sua galiléia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José, você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder com Maria Meu bom José, você podia Ter muitos filhos com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Por que será meu bom José Que esse teu pobre filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro às vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Você me deixa cadeira Sem ira nem beira Feito barata Feito barata toda Você me apronta Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda O resto que se exploda Feito barata Feito barata Você me deixa cabreira Sem ira nem beira Feito barata toda Você me apronta Você me apronta Você me apronta Você me apronta Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito barata Feito barata O que é o que há? O que é o que há? É só amor Não existe remédio Não existe doutor Que possa curar O que é o que há? É só amor Não existe remédio Não existe doutor Que possa curar Você me deixa cabreira Sem ira nem beira Feito barata Feito barata Tonta Você me apronta Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito barata Você me deixa cabreira Sem ira nem beira Feito barata Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito barata O que é que há, é só amor Não existe remédio, não existe doutor Que possa curar O que é que há, é só amor Não existe remédio, não existe doutor Que possa curar O que é que há, é só amor Em nós dois, cada um na sua Perdidos na cidade, no ar Embabuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia luz é só Mas, à toa, você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Dose dupla Românticos da Cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois O que é que há, é só amor A meia luz é só O que é que há, é só amor Música Tocê o que é que há, é só amor Eu fico pensando em nós dois Música Você e eu somos um Seguinte, seguinte Seguinte, seguinte Seguinte, seguinte Seguinte, seguinte 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 Vai pra mim! Vai pra mim! Numa banheira de espuma El cuerpo caliente Un dolce famiente Sem culpa nenhuma Fazendo massagem Relaxando a tensão Em plena vagabundagem Com toda disposição Falando muita bobagem Pegando com água e sal Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que se habilite O que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que se habilite O que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites Quem quiser que se habilite O que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite O amor passa dos limites O que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite O que não falta é apetite Ai, ai, meu Deus O que foi que aconteceu Com a música popular brasileira Todos falam sério Todos eles levam a sério Mas esse sério Me parece brincadeira Benito lá de Paula Com o amigo Charlie Brown Revivem nossos tempos O velho e chato Simonal Martinho vem da vila Lá do fundo do quintal Tornando diferente Aquela coisa sempre igual Um tal de mal Seixas vende disco voador E Gil vai refazendo Seu show Tocou muito amor Dez anos e Roberto Não mudou de profissão Na festa de arromba Ainda está com seu calor Parei pra pesquisar Ai, ai, meu Deus O que foi que aconteceu Com a música popular brasileira Todos falam sério Todos falam sério Todos eles levam a sério Mas esse sério Me parece brincadeira O Odair José é o terror das empregadas Distribuindo beijos Arranjando namoradas Até o Chico Anísio já bateu pra tu bater Pois faturar em música é mais fácil que em TV Selicampelo quase foi parar na rua Pois esperavam dela mais que um banho de lua E o Mano Caetano tá pra lá do Terã De olho no sucesso da Ruth e da Irmã Bilu, bilu papá Faró, 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 tetéia Seferina e o Filho da velha A música popular brasileira A música popular brasileira Sou a garota, papo firme Que o Roberto falou Da música popular O Tico Tico, 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 Tico O Tico, Tico tá rolando, né? Música popular Olha que coisa mais linda Mais cheia de Música popular Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero a Música popular Brasileira Pega, mata e come! Venha me beijar Meu doce vampiro Na luz do luar Vem açúcar O calor De dentro Do meu sangue Vermelho Tão vivo Tão eterno Veneno Que mata Sua sede Que me bebe Quente Como um licor Brindando A morte E fazendo Amor Meu doce vampiro Na luz do luar Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo Me curando a ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Chararara Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo, me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar De amor De amor De amor De amor De amor Oh, 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 sha-la-la-la Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, oh, ah, ah Oh, 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 ah Ah, sha-la-la-la Oh, 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 sha-la-la-la Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, 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 ah Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir Oh, 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 oh Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me tinha sido filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Quem é o resto no lugar Ah, ah, ah Não, ovelha negra Não, ovelha negra Não, ovelha negra Você vai me ajudar Ah, ah Se inscreva no canal 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 Chora daqui e o show não para E apesar dos pesares do mundo Vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio é ferro Pra fazer barulho eu mesma faço Se inscreva no canal Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo Resolvi botar as asas pra fora Quem não chora dali não ama daqui Diz o ditado Quem pode pode deixar os acomodados que se incomodem E atenção meus amigos do Brasil para todos os planetas do Sistema Solar O grande final do show da beleza universal A primeira Miss Brasil do século XXI Senhoras e senhores, Miss Brasil 2000 Tentou apresentar pela primeira vez Ela que vai ser pra todos vocês Uma senhorita que nunca se viu Miss Brasil 2000 Um pouco de dedo, duas pernas de sertinho A boca de cereja, os dentes de mafim Um beijo envenenado onde já se viu Miss Brasil 2000 Será que ela quer modificar uma geração? Olá, vem ela Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil Nasceu no litoral de Porto Alegre é Natal Trabalha em São Paulo, tira férias do Rio Verão em Salvador e Curitiba no frio Miss Brasil 2000 Cresceu em Meaga, mas mora em Macapá Estuda em Fortaleza e vai crescer no Ximbu Casar com João Pessoa, onde já se viu Miss Brasil 2000 Será que ela vai continuar uma tradição? Será que ela quer modificar uma geração? Olá, vem ela Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil Se inscreve no Boxe Vai continuar uma tradição Será que ela quer modificar uma geração? Lá vem ela, Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Como vai você, assim como eu? Uma pessoa comum, um filho de Deus Nessa canoa furada, remando contra a maré Não acredito em nada, até duvido da fé Vai você, assim como eu Uma pessoa comum, um filho de Deus Nessa canoa furada, furou remando contra a maré Não acredito em nada, até duvido da fé Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra gozar no final Quero saúde pra gozar no final Como vai você, assim como eu? Uma pessoa comum, uma pessoa comum Um filho de Deus Nessa canoa furada, remando contra a maré Não acredito em nada, até duvido da fé Mas como vai você, assim como eu Uma pessoa comum, uma pessoa comum Uma pessoa comum, mais um filho de Deus Uma pessoa comum, um filho de Deus Nessa canoa furada, remando contra a maré Não acredito em nada Não acredito em nada, até duvido da fé Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra gozar no final Quero saúde pra gozar no final Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí